Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho da minha rotina matinal desse sábado. Começando pelo café da manhã, né, que eu acabei de preparar. Pãozinho integral com ovo. Coloco um pouquinho de orégano por cima pra dar um cheirinho, um gostinho bem diferente, bem gostoso. Café puro pra acompanhar. E é isso, gente! Olha que jarro lindo que minha mãe comprou e colocou aqui na mesa. Mas eu achei uma desgraça. Olha isso! Então, gente, tomei café da manhã, escovei os dentes, lavei o rosto. Agora eu vou passar protetor solar e desodorante também, né, gente? Que é muito importante. E hoje eu não vou treinar de manhã. Eu costumo ir treinar nos sábados de manhã, mas hoje eu não vou porque tá chovendo bastante. Então eu vou ficar quietinha na minha casa hoje. Vou curtir a minha casa. Vou assistir filme porque quando o clima tá assim, gente, chuvoso, eu amo assistir filme. Principalmente crepúsculo. Eu já assisti, assim, um milhão de vezes esse filme, mas ainda assim eu gosto. Tão ouvindo? Foguete, meus cachorro. Fica doido, minha gente, quando o povo fica soltando foguete. Era pra ser proibido esse negócio, sinceramente. Vou colocar o cabelo aqui atrás da orelha porque agora eu vou passar o protetor solar e eu não quero sujar meu cabelo que tá limpo. Falar pra vocês que ontem, sexta-feira, eu tirei o dia pra me cuidar. Mas eu não gravei nada pro canal, gente, porque foi uma correria que, meu Deus do céu, me perdoem, tá, gente? Fica pra próximo, mas acontece. De manhã eu fui fazer bronzeamento. Fiz o bronzeamento. Não fiz com fitinha aqui a parte de cima por conta das fotos que eu faço de lingerie, então não fiz fitinha. Mas ficou ótimo o bronze. Eu até postei o resultado nos stories do Instagram. E aí, gente, depois do bronze eu vim pra casa, tomei banho, almocei as carreiras. E fui pro salão que eu marquei o horário com o Tony às 13 horas da tarde pra fazer a selagem do meu cabelo. E aí, gente, ele fez... Ó, por isso que tá bem labidinho, tá bem lisinho. Gente, ele arrasa na selagem. Eu não lembro qual é a marca da selagem, mas depois eu vou ver e falo pra vocês. Eu vou ter que voltar no salão pra retocar a cor do meu cabelo porque clareou bastante. Abriu muito a cor após a selagem. Eu vou ter que pintar de preto, né, gente? Porque vocês sabem que eu sou louca do cabelo preto. Mas olha esse cabelo, gente. Ele tá muito brilhoso. Super hidratado. Bem lisinho. Até as pontinhas ficaram perfeitas, ó, pra dentro. Gente, ó, meu resultado dessa selagem. O cabelo tá muito lisinho, muito. Eu sempre faço com o Tony porque ele é muito maravilhoso. Ele se garante. Olha o brilho desse cabelo, gente. E olha o tamanho que já tá também, né? Tá bem aqui, ó. O comprimento do cabelo. Cresceu muito. Passar o protetor. E aí, gente, tava chovendo bastante também ontem na parte da tarde. O salão tinha algumas pessoas. E é bem complicado gravar pra vocês eu fazendo a selagem no cabelo. O Tony fazendo a selagem no meu cabelo. Porque eu fico com a toalha no rosto. Porque o meu olho é muito sensível. E arde bastante. Eu não sei nem como é que eu ia gravar isso, sinceramente. Mas, enfim, gente. É isso. Eu vou passar bastante protetor solar. Por mais que eu não saia de casa, gente. Eu passo protetor solar. Porque essas luzes aqui queimam meu rosto. O celular queima o rosto. Então, tem que proteger o rosto de tudo. Outra coisa. Eu comprei um reparador de pontas. Porque o meu tinha acabado. E eu tava pesquisando algumas marcas. Porque eu queria um bem babado. E aí, gente. Eu comprei uma lojinha que tem... No salão do Tony mesmo. Ele vende, né? Alguns produtos. Eu comprei um que ele usou no meu cabelo. Já me apaixonei. O cheiro dele é incrível. Não pesa no cabelo. Eu vou já mostrar pra vocês. Olha só, gente. Foi esse reparador aqui que eu comprei. Ele é de R$80. E eu comprei na promoção de R$60. Ele é dessa marca. Star Beauty. E ele elimina pontas duplas. Frize. E perfuma o cabelo. E isso aí ele perfuma mesmo, viu, gente? Porque o cheiro que fica no cabelo é incrível demais. Olha aqui a textura dele. Ele é amarelinho. É um olhinho bem grosso. Olha só, gente. Mostrando de pertinho pra vocês. O protetor solar que eu apliquei no rosto. Esse aqui da Minessol. Ele é perfeito. Fator 70. Eita, que a chuva aumentou agora. Vocês estão ouvindo? Enfim, gente. Ele é muito bom. Ele deixa uma textura veludada na pele. Ele não é muito oleoso. É perfeito. E antes de aplicar o protetor solar, eu lavei meu rosto com esse gel de limpeza profunda da La Roche. Esses dois produtinhos fazem parte da minha rotina matinal, gente. É indispensável. Gente, olha só. Deixa eu mostrar essas comprinhas aqui pra vocês. Porque eu gosto de mostrar tudo. Ainda tá chovendo bastante. E eu tinha que sair agora pela manhã pra ir na loja comprar um presente de aniversário pra minha filhada. Mas eu não posso molhar o cabelo. Então, eu pedi minha mãe pra ir comprar. E olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tá o presente. A minha filhada é criança ainda. Mas ela já é uma mocinha toda vaidosa. Vou já mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu pedi minha mãe pra comprar uma bolsa pra ela. E eu também pedi minha mãe... Ai, gente. Pra comprar isso aqui pra mim. Que é umas esponjinhas pra aplicar pó no rosto. Porque as minhas estão, assim, uma negação. Então, eu pedi ela pra comprar essas. Que é um kit que vem quatro esponjinhas e foi R$5,25. Ó. R$5,25. E eu achei elas a coisa mais linda. Olha, gente. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o presente. Da minha afilhada. Vou tirar por aqui pra não tirar o grampo da sacola. Olha que linda, gente. Essa bolsinha. Como eu falei pra vocês, ela é criança. Mas ela já é bem mocinha. Ela é super vaidosa. Ama essas coisas. Ela ama bolsa. Ela só anda de bolsa. E olha que linda. Essa aqui. O tamanho dela é ótimo pra uma criança. Ela é pequenininha. Rosa. Esse rosa pink é a coisa mais linda. E ela por dentro é fofa também. Aí ela tem uma alça maior. Eu acho que ela vai amar, gente. Que eu achei, assim, a coisa mais fofa. Essa bolsa. Olha que linda. Gente, olha só. Uma coisa que eu tava planejando ontem pra fazer hoje, nesse sábado de manhã. Era limpar essa gaveta da minha penteadeira. Que é a gaveta onde eu organizo as maquiagens. Ela tá muito suja. E tava muito bagunçada. Eu tirei tudo daqui de dentro. Coloquei aqui em cima da penteadeira. E olha só. Eu gravei um vídeo pra vocês organizando essa necessaire de maquiagens. Porque vai ser assim agora. Eu vou ter algumas maquiagens na necessaire. Que vai ser muito prático pra mim. Pra quando eu for trabalhar. Pra quando eu for pro estúdio fazer fotos. Já tá todas as minhas maquiagens aqui dentro. As principais, né? Que eu mais uso. E aí, gente. Já tá tudo aqui. Bonitinho, ó. Eu gravei pra vocês organizando tudo. Tem esponjinha, ó. Tem esponjinha. Tem iluminador. Tem o meu pó. Coloquei tudo aqui dentro. Meu kit básico de sobrevivência. Minha base. Hidratante pro rosto. Ó, lápis de olho. Tem lápis pra sobrancelha. Tem bruma fixadora. Tem o meu blush. O blush da Dior. Que eu comprei e mostrei pra vocês. E tem aqui um saquinho com os pincéis. Que eu já mostrei pra vocês. E aí, gente. Tem as outras maquiagens. Ah, vou até colocar essa máscara de cílios. Que eu tinha tirado pra passar. Aqui dentro de volta. E olha só. Aqui tá o kit básico de sobrevivência. Só que eu não tenho só essas maquiagens que tá na necessaire. Tem essas aqui também, gente. Que eu vou devolver pra gaveta agora. Mas primeiro eu vou limpar. E aí, gente. E aí, gente. Então, gente. Limpei a gaveta de maquiagens. Já comecei a guardar algumas coisas aqui dentro. E vai sobrar muito espaço, gente. Porque aqui, ó. Tem muito espaço nessa gaveta. Dá pra guardar muita maquiagem. Mas eu tô com pouca maquiagem. Porque muita coisa eu tirei daqui. Joguei fora que tava vencido. E outras tá aqui dentro da necessaire. A maioria, né? Chega tá pesado. Pelo menos, por enquanto, vai ficar aqui na necessaire. Então, vai ficar muito espaço sobrando aqui. Mas o importante é deixar tudo armadinho, né? Olha só. Vou guardar as bases agora. Eu tenho bastante base aqui, ó. Tenho da Boca Rosa. Que eu quase nem uso. Porque tá escuro. Ela tá escura pra mim. Minha pele deu uma clareada. Depois que eu parei de fazer muito bronze com tanta frequência. Tenho essa aqui da Cheglan, gente. Que ela é maravilhosa. Eu amei a textura dessa base. Ela é bem mate. Mas ela também é escura pra eu usar. Tem que fazer misturinha. Eu vou ter que deixar ela deitada. Porque ela bate na hora de fechar a gaveta. Aí eu tenho essa aqui da We Pink. Que eu só usei pra gravar vídeo pra vocês. E nunca mais. Porque eu não gostei muito da textura dela. É o item mais caro que tem aqui nessa gaveta. Que custa 200 reais essa base. Eu nem paguei esse preço. Eu ganhei o de brinde. Tenho essa aqui da Mari Maria também. Olha que embalagem bonitinha. Vou colocar ela em pézinha aqui. Aí eu tenho pó, gente. Que também, ó. Tenho esse aqui da Cheglan. Tenho esse aqui da Fenza. Tem só um restinho, ó. Vou colocar aqui nessa parte da gaveta. O meu blush da Boca Rosa, gente. Ele tá tão feio que não vai ficar bonito aqui dentro desse blush. Porque ele tá destruído. Olha só. E ele já tá esfarelando. Tá sujando a gaveta. Aí eu coloquei ele no saquinho plástico. Olha o jeito. Bob Hay. Aí eu coloco um saquinho plástico pra não sujar a minha gaveta. E aí eu vou colocar ele aqui no cantinho. Olha só como ficou, gente. As maquiagens aqui na gaveta. Tem bastante espaço sobrando aqui ainda. Mas enfim. Aí tem umas esponjinhas ali, ó. No cantinho. Que eu vou até lavar depois. Porque elas estão, assim, só misericórdia. Vou passar um paninho aqui agora em cima da penteadeira. E é isso, gente. Ficou organizadinho, ó. Aqui em cima da penteadeira eu vou deixar necessário de maquiagem. O meu reparador de pontas. Que eu sempre tô passando no cabelo. E o porta-pincéis. Com os pincéis aqui dentro. Do lado da gaveta de maquiagens eu tenho essa gavetinha aqui, gente. Que eu organizo. É meu material escolar. Eu deixo aqui o que eu mais uso no dia a dia. E tem algumas paletas de sombra também. Eu vou limpar aqui. Eu vou deixar futuramente só o material escolar aqui. Vou tirar essas paletas. Ó, minha agenda. Caderno. Tenho esse bloquinho aqui, gente. Que ele é ótimo. Pra anotações. Tenho o post-it. O estojo. Tenho essa cartelinha de adesivos. Que eu até fiz uma make de carnaval pra vocês. Coloquei algumas dessas pedrinhas na maquiagem. Temos aqui cílios postiço. Que eu quase nem uso. E duas paletas de sombra somente. Eu tenho poucas paletas. Não é uma coisa que eu invisto muito. Agora eu vou dar um empadinho aqui na gaveta. Eu tô passando só um paninho úmido, tá, gente? Não tô passando nenhum produto aqui na gaveta. Agora, vou organizar tudo de volta aqui dentro. Gente, eu tô louca pra comprar outro material escolar. Pro mês que vem. Ai, gente. Me deixa. Vai, é sério. Eu tô louca pra comprar. Me fala aí nos comentários. Se eu comprar, se vocês querem que eu mostre aqui novamente. Dessa vez eu quero comprar mais coisas. Porque eu fui muito básica nessas comprinhas. Eu quero mais coisa. Olha só como meu caderno eu deixo bem organizadinho, ó, gente. Um detalhe. Eu não gosto de escrever na parte de trás da folha. Eu não sei se vocês são assim também. Eu não gosto, gente. Juro. Não gosto. Aí eu vou colocar o caderno aqui. Agenda. A agenda tem meu nome. Agendinha e o bloquinho. O estojo, ó, gente. Dessa vez, se eu for comprar um material escolar, eu quero um estojo maior. Porque esse aqui já tá pedindo socorro. Eu comprei duas canetinhas novas, ó. Essas daqui. Mais básicas. Uma azul e uma preta. Pra escrever bastante. E aí, gente. Tá bem apertadinho já aqui o meu estojo. Tô pensando em comprar um maior dessa vez. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. O post-it e o lápis de cor aqui desse ladinho. E agora, isso aqui eu vou colocar aqui. Essas paletas aqui embaixo. E pronto. Olha só, gente. Agora que já tá tudo limpinho, eu passei até a vassoura aqui no chão do quarto pra tirar a poeira. Os cabelos. Que meus cabelos eu não posso pentear cá um monte no chão. E agora, eu vou fazer uma coisa que minha pele tá pedindo, gritando por socorro. Vou passar essa máscara preta da Avon. É uma máscara que controla o brilho e limpa os poros. Ela é muito boa. Tô aplicando aqui a máscara. Eu quero bastante. E a minha já tá acabando. Porque eu uso mesmo. Gente, ela é muito boa. Muito boa. Eu tô colocando até a última gota. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui de silicone. Que eu comprei e nasci. E vou espalhar. Olha como ele é maravilhoso. Pra espalhar a máscara. Deixar uma camadinha aqui bem grossa. Olha só, gente. Passei a máscara no rosto inteiro. Já tá secando. E olha só o que minha mamis comprou pra mim, gente. A vinha de coco, que eu amo. E eu gosto dela natural, sem ser gelada. Olha só, gente. A máscara já está quase 100% seca. Mas falta um pouquinho aqui ainda. E eu vou deixar secar totalmente. Porque tem falando na própria embalagem do produto. Tá, gente? Que é pra deixar secar até ficar totalmente cinza. E enquanto isso, deixa eu contar pra vocês em detalhes as minhas experiências com os pesadelos que eu tava tendo. Que eu cheguei a comentar com vocês. Mas não dei muitos detalhes. E eu vou falar agora pra vocês como é que tudo aconteceu. Eu já fico até assim, sabe, gente? Pra contar. Porque era muito pesado. E eu fico toda arrepiada também. Os sonhos, os pesadelos, né? Na verdade, aconteciam da seguinte forma. Era como se o meu espírito saísse de dentro do meu corpo. E eu conseguisse ficar olhando pro meu corpo ali no chão. Entendeu? E aí, gente. Saía o espírito. E eu saía pela casa. Eu saía pela casa buscando ajuda. Tentando encontrar o quarto da minha mãe. Porque eu sentia uma presença muito ruim. Muito pesada. Como se ela ainda não estivesse ali. Mas que ela estivesse chegando. Ai, que horror. Olha isso. Eu tô toda arrepiada, gente. Toda arrepiada. E aí, eu ficava desesperadamente tentando chamar a minha mãe. Mas sabe aqueles pesadelos que você tenta falar? Que você tenta gritar e não sai nada? Acontecia dessa mesma forma comigo. Eu tentava gritar, chamar a minha mãe e não conseguia. E depois de muito sufoco, eu conseguia acordar. E era muito angustiante, gente. Aquela sensação de tá chegando uma coisa muito ruim. Você tentar encontrar uma saída pra sair dali antes que chegue. Era tipo isso. E aí, teve outro sonho que foi ainda mais bizarro ainda. Que eu conseguia da mesma forma. Todos os meus pesadelos eram desse mesmo jeito. Era como se fosse a minha alma saindo do corpo. E eu conseguia me ver ali dormindo. E esse outro sonho, esse outro pesadelo foi dessa mesma forma. Só que, diferente, eu senti contato físico. Como assim, sua Anitta? Senti contato físico? Durante o sonho, era como se eu tivesse metade acordada, metade dormindo. E eu sentia várias pancadas nas minhas costas. Como se fossem uns muros, assim, de mão fechada. Batendo nas minhas costas. Batendo, batendo. Até que eu acordava. E eu acordava sentindo como se eu realmente tivesse pegado aquelas pancadas nas costas, entendeu? Gente, era muito bizarro. Muito bizarro. E eu falava pra minha mãe. Ela ficava até preocupada já quando eu ia dormir. Ela até perguntava se eu não queria dormir com eles. Porque, por incrível que pareça, quando eu ia dormir com a minha mãe e meu pai, eu não sonhava. Eu não tinha pesadelo. Mas quando eu ficava sozinha, era fatal, gente. Toda noite, praticamente. Toda noite, esses mesmos pesadelos. E eu não via essa coisa ruim. Eu não via ela. Eu só sentia. E era algo muito pesado, sabe, gente? Era uma energia muito ruim. Vocês não tem noção. Eu não gosto nem de lembrar. Mas, enfim. E eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou católica. Eu sempre oro antes de dormir. E acontecia essas coisas. E aí eu reforcei. Eu comecei a rezar mais ainda. A pedir a Deus proteção. Pra que eu tivesse uma noite de som tranquila. Pra que essa coisa ruim não se aproximasse de mim. Que Deus me protegesse. E graças a Deus nunca mais eu sonhei com isso. Nunca mais, gente. Nem é de sonhar. Porque era muito ruim. Prontinho, gente. Tirei a máscara. E olha como a pele já dá até aquela impressão de estar mais limpa, né? Deu uma clareada. Eu amo esse tipo de máscara, gente. Deixa a pele maravilhosa. Aproveitei. Já tomei um banho também. Troquei de roupa. Porque agora eu vou almoçar. E já finalizo o vídeo aqui com vocês. Um videozinho rápido. Pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, amiga. Que me ajuda muito. Beijo pra você. E até o próximo. Tchau.